Fala em molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! No vídeo de hoje eu trago vocês informações sobre os modos de jogo, modos carreiras do FIFA 22, iremos falar sobre o modo carreira em si e também sobre o modo história. O novo modo história que estará surgindo no próximo FIFA 22, né, rapaziada? Então lembrando, fica até o final do vídeo que vai valer muito a pena, também clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias e sem perder tempo, vamos pro vídeo! Bom, pessoal, já não é verdade pra ninguém que a EA Sports, desde quando o FIFA 20 foi lançado, o FIFA 21, já estava se voltando suas forças para os modos offline, sim, as informações não param de surgir. Sim, já tivemos mais indícios de que demonstram que além de um novo modo carreira, também teremos um novo modo história figurando no FIFA 22. É claro que, apesar do... é claro que devido ao fracasso do modo volta, eles devem sim já estar planejando um novo modo carreira completamente revolucionário, em um estilo completamente diferente do que foi o modo volta, o futebol de rua que muitas pessoas não gostaram não, né, rapaziada? E daí, por que que nós sabemos disso, cara? Sim, rapaziada, saindo informações também de que 15 atores foram flagrados dentro dos cenários, dentro dos bastidores da EA Sports, capturando seus movimentos, suas faces, e temos 15 atores, e como vocês estão vendo aí na tela, a publicação do Matheus Gamer, ele diz o seguinte, e ver que esses 15 atores serão no FIFA 22, ou em um projeto futuro, não tem que o corte de cabelo de alguns remetem a janeiro de 2020, ou seja, já está sendo recriado há um tempo, há mais de um ano, ao que parece. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo para você poder estar vendo quem são esses atores, tá, rapaziada? Porque temos alguns atores que foram escaneados, tá, galera? Para terem suas imagens no FIFA 22. Então, tudo isso indica que teremos um novo modo história já na próxima versão, né, galera? Diferentemente do que foi o modo volta, pode ser o modo volta até, né, galera? Mas, pelo que nós estamos vendo, 15 novos atores inéditos, parece sim ser um modo inédito nessa versão, né, galera? Mas o que a EA Sports pode estar planejando, né, galera? Pode estar tramando colocar a próxima versão? Já tivemos um modo história jogador, carreira jogador, um história futebol de rua, então quais vocês chutariam, né, cara? Que a EA Sports pode estar planejando colocar na próxima versão do FIFA, mano? Sim, rapaziada, já que a EA Sports tentou esse método desde o FIFA 17, o 18, o 19, contou com o Alex Hunter, o 20 e o 21 contou com o modo volta. É claro que o 22 também irá contar com o modo história revolucionário, é claro, não tirando a essência que foi nos últimos anos. Imagina, eles lançaram o jogo para a nova geração com as versões anteriores com o modo história riquíssimo em conteúdos e justo na versão 22, que é a que vai abrir, de fato, a nova geração de consoles não contar com o modo história. Então, estou muito ansioso para termos as primeiras imagens e, enfim, saber o que a EA Sports está planejando com esse novo modo história, né, rapaziada? Deixa aqui nos comentários qual tipo de história que vocês iriam querer ver, será de um treinador, de um juiz? Mano, as opções são infinitas, né, rapaziada? Bom, pessoal, é claro que além desse modo história que irá pintar no novo FIFA 22, também teremos novidades para os modos offline, sim, sobre vários modos carreiras, tanto jogador quanto treinador, né, rapaziada? Isso é claro que não poderia ficar de fora. A EA Sports sempre investe bastante no Ultimate Team e deixa o modo carreira sempre bem esquecido, né, cara? Porque as novidades principais sempre vêm para o Ultimate Team. É claro, porque é o que fazem eles lucrarem mais, mas esse ano sim o modo carreira também terá uma atenção importante, né, rapaziada? E foi liberada uma nota oficial que se diz em relação a esse novo modo de jogo, né, cara? Que diz pouco, como é claro, como já era de se esperar, não diz muito sobre o modo carreira, mas já revela coisas muito importantes, né, rapaziada? Sobre o próximo modo carreira do FIFA 22, né, galera? Então vamos ler. Vocês já estão com a imagem na tela, tá tudo em inglês, só que eu traduzi aqui rapidamente, né, rapaziada? Para nós vermos basicamente o que que eles quiseram dizer com esse texto, né, cara? Então eles dizem basicamente que FIFA é o maior jogo de console do mundo e seu desenvolvimento é alimentado por várias equipes apaixonadas, né, rapaziada? Todas trabalhando juntas para criar experiências incríveis para os jogadores. Estamos no meio de uma nova equipe, a Briga, uma que seja orientada para o longo prazo e tenha um componente de PID proeminente embutido nela. Também como parte da FIFA, o objetivo final dessa equipe é ser um catalisador para inovações e mudanças significativas e impactantes. Vai funcionar no suporte na evolução dos negócios e das equipes da FIFA em geral e seu objetivo é fornecer capacidades tecnológicas e experiências para construir o FIFA de amanhã. O papel, como um engenheiro de software online, você ajudará a construir nossa equipe de desenvolvimento de jogo em rede, seja em seu modo carreira, equipe ou definitiva, né, rapaziada? Os sistemas e protocolos online centrais. Estamos à procura de engenheiros que gostam de prototipagem e planejamento, adicionando novos recursos incríveis a um jogo existente e amado e melhorando o código existente. Então, basicamente, né, rapaziada? Eles abriram novamente esse, entre aspas, vagas de emprego para pessoas que trabalhem exclusivamente no Ultimate Team, né, galera? Essa nota foi publicada essa semana, inclusive vocês estão vendo aí na tela. A republicação do Wii Brothers, né, rapaziada? Que se dizem a propósito sobre isso. Eu achei muito interessante, né, galera? Porque, mano, eles estão contratando e estão, sim, querendo expandir a sua equipe que trabalhe exclusivamente nos modos offline, ou seja, nos modos carreiras. Eles não deixam especificamente se é modo carreira treinador ou modo carreira jogador, mas isso mostra, sim, o comprometimento da EA Sports em melhorar esse modo como um todo, né, rapaziada? Então, sim, eles estão comprometidos, diferentemente dos outros anos, em fazer realmente um modo que vá atrair as pessoas que curtem jogar no modo carreira a comprar o seu game, né, galera? Isso já me deixa muito ansioso. Porque eu, quando jogo Fifa e Pets, mano, os modos que eu mais jogo de longe são, sim, os modos treinadores. Muito mais do que modo jogador ou até Ultimate Team ou My Club, por exemplo. Então é bem importante pra mim, pelo menos, eu acho muito legal, quando há essas melhorias, essas atenções voltadas para os modos offline também, né, rapaziada? Que, é claro, é o que faz no jogo de futebol. Lá atrás era só isso que tínhamos disponível, então as empresas sempre davam atenção só pra isso. Agora que apareceu esses modos online... Ah, mano, tá ficando meio esquecido, né, cara? Só que é sempre importante ver que as empresas de games ainda assim estão priorizando também, assim como o online também, os modos offline, né, rapaziada? Acho que vai ser bem interessante como vai funcionar, de tanto, esses modos do Fifa, né, cara? A Konami, como eu falo pra vocês, vai ter que suar a camisa, vai ter que correr bastante se quiser igualar a EA Sports, porque a EA Sports, nesse ano, está investindo forte, cara. Já está em desenvolvimento, como eu falei pra vocês, o modo história do jogo. E também o modo carreira também, eles já estão iniciando os trabalhos para fazer um modo também igualmente revolucionário. Qual a sua opinião sobre isso, cara? Você está ansioso para o próximo Fifa? Você acha que vai ser um Fifa bacana, como eu falei pra vocês, né, rapaziada? Assim que eu tiver mais informações, principalmente sobre esse modo história, como ele irá funcionar, se será por mais uma vez um modo volta, se será um novo modo história que nós não vimos anteriormente na franquia. É claro, uma coisa é certa, né, rapaziada? Desde o ano passado, esse modo já está em produção para chegar justamente nesse Fifa 22, né, cara? Então, sim, esse modo, assim como todos os outros, prometem demais. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho